Sabe, rapaziada? É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas, alguns truques e algumas coisas que você precisa fazer pra você evoluir os seus emotes especiais muito rápidos, beleza? Então, rapaziada, já estamos aqui, obviamente, dentro dos tamborais e bora lá na minha parte de emotes. Eu não vou ter problema em questão de desbloquear emotes, por quê? Emotes não, em desbloquear habilidades, por quê? Porque eu já tenho todas. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora mesmo é evoluir essas minhas habilidades. Galera, primeira coisa, não evolua as habilidades um pouquinho de cada. Por exemplo, olha só, aqui ó, a minha maleta. A minha maleta, eu nem vou usar a minha maleta, então eu não vou evoluir ela. Esse emotes aqui também eu não vou usar, então eu não vou evoluir. Essa evolução que está aqui foi uma evolução automática que a própria Scope fez. Tá bom, rapaziada? Não foi eu que fiz, não. Foi a própria Scope que fez essa evolução aí automática. Enfim, evolua apenas as habilidades, eu ainda não acostumei. Evolua apenas as habilidades que você vai usar. Por exemplo, as habilidades que eu estou usando é o raio, além do raio, a bola, o emotes de ficar invisível e o soco. Só, é só essas habilidades que eu uso, rapaziada. Só elas, mano. Somente elas, eu não uso nenhuma além delas. Então, eu não vou evoluir essas outras habilidades aqui. Fechou? Vou evoluir só as que eu quero. Tá bom, agora que você já sabe o que fazer, como que faz? Começando, rapaziada. Começa por aqui, ó. Pera aí. Começa por aqui, obviamente, pela roleta. A roleta é o único jeito de você estar conseguindo aí ganhar diariamente de graça. Ah, Lucas, mas ganha muito pouco. Não importa, cara. Mesmo assim, se você juntar um pouquinho de cada dia, você consegue aí, pelo menos por semana, eu acho que cerca de uns 3, 4 mil fichas de habilidade. Beleza, rapaziada? Então, pega todo dia, tá bom? Pega todo dia o máximo. Ah, Lucas, mas tem que assistir anúncios. Sim, é melhor você assistir anúncios do que você ter que pagar. Não é mesmo? Então, assiste os anúncios, pega o máximo de giros aqui possível, tá bom? E faça isso todo dia. Não adianta fazer isso só uma vez. Tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia, até você conseguir aí o máximo do máximo do máximo de fichas de habilidade possível. Tá bom, rapaziada? Eu não acostumei ainda com esse nome. É porque, na verdade, antes chamava de emotes especiais. Agora chama de habilidade. E aí eu ainda fico meio confuso de qual eu falar entre um ou outro. Enfim, rapaziada, aqui dá pra ganhar muito. A gente vai... Eu vou pegar aqui o máximo que der pra pegar, por exemplo, olha agora. Olha agora. 250, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos continuar pegando aqui o máximo que der pra pegar. E é isso, galera. Não tem segredo, mano. Pega o máximo de coisa que dá pra pegar aqui. E joga também o modo ranqueado. Eu sei, galera. O modo ranqueado é meio complicado. Porque, às vezes, você acaba levando soco que você nem vê. Vem um emoto especial de raio. Sei lá o que que acontece. Tá muito estranho. E tá mais difícil, realmente, de jogar. Mas, mesmo assim, ainda dá, rapaziada. Mesmo assim, ainda dá pra subir. Ainda dá pra pegar aqui. Pelo menos as recompensas finais. Tá bom? Eu peguei mestre recentemente. Já fiz o vídeo ensinando. Caso você não tenha visto. E caso você queira pegar mestre, é só seguir tudo que eu falei lá naquele vídeo. Às vezes vem, né? Alguma recompensa porcaria assim. Mas não tem o que fazer. O importante é pegar. Vai que, em algum dia, eu consiga acertar em todos de vir aquela ficha de habilidade. E aí, eu ganho muita ficha de habilidade. Enfim, galera. Tem que pegar, mano. Todo dia. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar o máximo possível aqui. E você pegando o máximo possível, você vai conseguir juntar bastante. Conseguir evoluir mais rápido. Mas, como eu falei. Não. Ah, Lucas. Eu jogo com todos os emotes. Eu jogo com todas as habilidades que eu tenho. Isso é ruim. Porque, é claro que em alguns mapas não dá pra você usar todas as habilidades, né? Você vai ter que trocar. Eu entendo. Mas, na maioria das vezes. É interessante você focar só em quatro. Tá bom? Foca em quatro. E nos dois que você mais usa. Por exemplo, o que eu mais uso é o emotes de invisível. E o soco. Então, é neles que eu tô focando. Entendeu, rapaziada? Depois deles. Aí eu vejo se eu upar mais algum aí. Não sei. Tá bom, rapaziada? É simples, cara. Não tem muito segredo, não. Não tem muito mistério, não. É bem simples. É só fazer isso daqui todo dia. Além disso daqui. Você joga o modo ranqueado. Se você juntar o modo ranqueado com esse daqui. Vai dar muito, mano. Vai dar muito mesmo. E calma que a gente ainda vai jogar uma partidinha. No modo ranqueado, tá bom? Uma não. Umas duas. Umas três. Não sei. Acho que eu vou jogar umas duas só. Tá bom. Eu tô tentando pegar mestre. Mas eu tenho o nome azul. E pra quem não sabe. Pra quem nunca teve emotes azul. Ou quem já teve. Sabe muito bem. Que quando você tem um emotes colorido nas partidas. Que são de eliminação. Ao invés de ser de classificação. Por exemplo. Aqueles mapas de corrida. É de classificação. Esses mapas que você perde assim. Que você é eliminado. É de eliminação, obviamente. Enfim. Os mapas que são de eliminações. Pra quem tem o nome colorido. Sofre muito. Por quê? Porque todo mundo começa a focar em você. Todo mundo começa a querer te dar soco. Todo mundo começa a querer te eliminar. Por isso, rapaziada. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade. Tá? Ó. Eu subo. Tipo assim. Eu subo bastante pontos. Aí depois eu perco. Aí depois eu jogo e perco tudo. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Por isso, eu até tô pensando de jogar na minha secundária. Por quê? Porque na minha secundária, eu não tenho o nome azul. Então ia ser melhor. O problema da minha secundária é que eu não tenho motivo de ficar invisível. Não tem como, rapaziada. Todo mundo hoje em dia tem um soco. Então, se você não tiver o soco, você vai sofrer muito. Porque mesmo que você fuja de um soco, vai vir outro cara com o soco e vai te eliminar. E fora que acertar o soco hoje tá muito mais fácil do que antes. Porque eles aumentaram o alcance. Entendeu, rapaziada? Então... Acalmou. Nossa, eu acertei eu mesmo, eu acho. Acho que esse raio aqui que acertou foi eu mesmo. E... Nossa, não funciona o emote de ficar invisível. Ele não funciona quando você tá com aquele escudo. Vocês viram, rapaziada? E esse é o problema, ó. Principalmente porque, ó. Tá todo mundo com o soco e fica todo mundo junto. E mesmo que tenha só 16 jogadores a partida, rapaziada. Eu tô sentindo que às vezes tá mais difícil. Porque às vezes cai um emote especial em você. Que você nem sabe de onde que veio exatamente. Esse é o problema, sabe? Muitas das vezes o cara nem mirou em você. Ele só usou e aí... Sem querer ele acertou você. Isso é... Isso é... Isso é o que dá mais raiva. Porque não foi a habilidade. Ali foi muita questão de sorte. Nossa, mano. O pessoal tá... Pesso... Nossa, cara. Meu Deus do céu, mano. Não tá dando pra jogar, galera. Se eu fujo dos raios, eu acabo levando o soco. Se eu não levo o soco, eu pergunto os raios, mano. Não tá dando pra jogar, não, velho. E fora que, sei lá, meu analógico, ele tá estranho. Entendeu, rapaziada? Agora eu perdi feio, cara. Agora eu perdi aqui. Ridículo. E quanto... E aqui, quando você tá no mestre, você perde muito ponto. Muito ponto. Tipo, você ganha 100 e aí você perde 120. Se você for o último. Se eu não me engano. Se você for o último. Tem alguns mapas que dá pra subir muito ponto. Tipo... Sabe aquele mapa do... Hora do Rush? Hora do Rush? Esse mapa aí é o mapa que eu mais subo pontos. Agora esses mapas de laser assim tá complicado, mano. Tá complicado demais. Porque é soco de todo jeito, de todo lado. E nem sempre eu consigo fugir. Entendeu, rapaziada? Mas tá bom, mano. Vamos lá. Porque dá pra ganhar sim, cara. Dá pra ganhar sim. Dá pra ganhar sim. Só que aí tem que... Tem que ir aqui com... Todo mundo tá ficando invisível, rapaziada. Todo mundo. Nossa, o cara tá todo mundo usando raio. Todo mundo usando raio. Calmou? Calmou, rapaziada. Aqui dá pra ganhar sim, mano. Dá pra ganhar sim. Para de chorar, Lucas. Parar de chorar que dá pra ganhar sim, né? É que é difícil. Mas dá pra ganhar sim. Principalmente porque eu tenho o emote específico. Emote. Porque eu tenho habilidade. Se eu não tivesse a habilidade... Nenhuma dessas habilidades. De ficar invisível. De... De dar soco. Aí sim, realmente seria... Muito mais difícil, mano. Muito mais difícil mesmo. Nossa, como assim o... O boneco... O boneco ficou deitado e não levantou, mano. Meu Deus do céu. Tudo bem que eu não perdi. Mas é mesmo assim. Eu quero o primeiro lugar. Para mim pegar mestre é só ficar em primeiro lugar. Se não ficar em primeiro... Aqui nesse final aqui, esquece, galera. É... Demora muito, cara. Demora demais. Se não ficar em primeiro... Você ganha muito pouco ponto. Então agora eu vou jogar a última aqui. Para a gente finalizar com chave de ouro, rapaziada. Para a gente tentar finalizar com chave de ouro, na verdade. Enfim. Vamos lá, rapaziada. Última partidinha. Falei tudo o que eu precisava falar. E se você seguir isso daqui que eu falei... Além disso... É... Um jeito de ganhar muito. Mas muito. Muito mesmo. Esqueci de falar. Se você ficou até aqui... Você vai... Você vai receber aqui a melhor dica. Um jeito de ganhar muito. Muito, muito, muito pontos mesmo. É na jornada Stumble, galera. Na jornada Stumble. Dá para você ganhar 5 mil de uma vez só. Entendeu? Então... Se você está querendo subir a jornada Stumble. É o caminho, viu? A jornada Stumble é muito boa. Porque lá você consegue... Lá você consegue subir muito, não é? Muito. Muito. Entendeu? Então corre lá para a jornada Stumble. Ah! Outra coisa. Se você ainda não... A jornada Stumble, galera... Ah! Como assim, mano? Meu Deus do céu. É isso que me dá mais raiva. Isso que me dá mais raiva. Eu nem sei como eu perdi ali. O cara... O cara simplesmente teve mais força para me empurrar ali. E eu caí. Infelizmente foi isso. A jornada Stumble, galera... É só se... Teve... Acho que um... Um ou dois inscritos que perguntou como é que entra na jornada Stumble. É só clicar ali no nome, galera. Clica no nome e já entra aqui. Olha lá. Na ficha... Na jornada Stumble você ganha 5 mil de uma só vez. Então joga e ganha o máximo de XP possível para você conseguir aqui pegar esses 5 mil aqui. Fora que não é só uma vez. Tem várias vezes, ó. Não, aqui mais para trás não tem, na verdade. É só a partida aqui, caramba. Mas mesmo assim, ó. 5 mil aqui. 10 mil aqui. 15 mil aqui. E assim vai. Bom, galera. O vídeo é ficando por aqui. Nós estamos juntos e... Fui! Tchau, tchau.